Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Daqui a pouquinho tem live do jogo, hein? A gente vai fazer nosso pré-jogo bem considerável, né? Algumas horinhas pra debater, pra trocar ideia nesse dia de estreia no Atlético, né? Uma estreia muito importante, Alberto Valentim começa seu trabalho no furacão e eu vim aqui dar uma de Alberto Valentim, debater com vocês qual é a melhor formação pro Atlético no dia de hoje. Um Atlético que vai a Goiânia visitar o Atlético Goianiense e se me perguntar, ah, Thiago, é possível voltar de Goiânia com uma vitória? Eu vou dizer que sim. No jogo da Copa do Brasil, nosso único confronto por enquanto no Antônio Ascioli, a gente poderia ter vencido tranquilamente se não fosse aquele gol no final, um mole geral, um mole ali do Kelvin que acabou perdendo uma disputa de cabeça. Então no final das contas acredito que a gente vai ter um jogo acessível. O Dragão não vive o seu melhor momento na competição, acaba demitindo o Eduardo Barroca pra surpresa de muitos, mas não deixa de ser um time competitivo, não deixa de ser um time com muita consistência, sabe? Falando um pouquinho do adversário, acho que a gente vai encontrar um Atlético Goianiense com muita velocidade pelos lados, independente da opção que jogue por ali, se vai ser Ronald, se vai ser André Luiz, se vai ser Janderson, se vai ser Nathanael, se vai ser Ken Fu, os pontos são uma arma muito forte desse Atlético Goianiense pra sempre estar atacando espaço, sempre estar atacando as costas adversárias, por isso que eu acho que o esquema de três zagueiros também vai ser bom por isso, né? No final das contas, o meio de muita chegada, né? Com baralhas, com o próprio William Aranhão, que eu acho um volante muito subvalorizado, acho o William Aranhão um bom primeiro volante, sabe? Matheus Oliveira, não, Matheus Barbosa também chega muito bem na área, o João Paulo sendo esse meia, né? Que faz uma dopla muito interessante ali com o Zé Roberto, porque nem o Zé Roberto é um centravantão de área, nem o João Paulo é um meia característico, então os dois dali ficam no meio termo, trabalham muito bem na entrelinha, conseguem construir de maneira muito tranquila, de maneira muito fluida, sabe? Então no final das contas, é um sistema ofensivo que eu gosto bastante, apesar dos números não serem tão bons, sabe? E um sistema defensivo que eu acho que tem alguns problemas, ali na esquerda, ou o Carius ou o Natanael, nenhum marca tão bem, o Wanderson, que o torcedor do Atlético conhece muito bem de longa data, também é um jogador que eu acho que não passa tanta segurança, segurança, então no final das contas, a gente vai debater bastante sobre os defeitos que o Atlético Uniense vem mostrando nas últimas partidas, na live, tá? Vai ter análise completa, análise tática, análise de campinho, enfim, vamos tentar trazer um conteúdo bem legal pra vocês. Já falando um pouquinho do Atlético, um Atlético com desfalto muito importante, né? Sempre que a gente fala de um furacão jogando com esse esquema de três zagueiros, eu vejo o Thiago Heleno como um personagem necessário, porque é o personagem capaz de orientar, é o personagem capaz de dar aquela moral ali pra defesa, pros zagueiros que jogam ao lado dele, não é novidade como o Thiago potencializa quem tá do lado dele, vamos ver se o Valentim vai fazer alguma mudança considerável, não acredito que venha, o Atlético deve jogar com sua equipe titular, acho que é um bom primeiro teste já pensando no confronto contra o Bragantino, mais um jogo assim pra gente tentar explorar nossas principais armas da melhor maneira possível, Marcinho, Abner, Teranj, Nicão, esses jogadores se entendendo as coisas acontecem muito melhor pro Atlético, porque coadjuvante por coadjuvante, os dois times têm, mas é no protagonismo que a gente vê a diferença de patamar das equipes, né? Então, ainda confesso que é um grande ponto de interrogação, o que falar desse trabalho do Valentim, muito difícil entender e pensar o que ele pode fazer, porque é um patamar diferente das equipes que ele tava acostumado a pegar, então é até difícil entrar na cabeça dele nesse quesito, mas eu vou falar o que eu faria, né? Qual formação que eu entraria, e eu começaria com o goleiro, pra variar o goleiro Santos, né? Nosso goleirão que pegou aquele pênalti contra o Penharol, o goleiro Santos, eu acho que ele precisa sempre estar jogando, sempre estar se exercitando ali pra voltar naquela fase brilhante de 2019, acho que esses momentos de retomar o que já aconteceu só trabalhando e trabalhando muito, eu acho que o Santos nessa reta final vai ser muito importante nos confrontos contra o Flamengo, nos confrontos contra o Bragantino, dois times que tem um volume ofensivo muito potente, certamente a gente vai precisar das intervenções do nosso goleirão, o Bentão tá ali, sempre que necessário, dar conta do recado, mas o titular é o Santos, sabe? Na zaga, não temos Thiago Heleno, né? Então, a gente vai precisar pensar numa conjuntura diferente ali pro miolo de zaga. Naturalmente, eu botaria o Pedro Henrique no banco de gaselas, mas como o Thiago não vai pro jogo, vão manter o Pedro Henrique de titular, zagueiro pelo lado direito, mas um Pedro Henrique que pode fazer a sobra também, cara. Eu fico pensando assim, o Pedro Henrique como zagueiro central, ele tem menos obrigação na saída de bola, então talvez eu botasse o Zé no lado direito pra fazer essa saída mais longa, começar a construir mais da frente, sabe? Assim como o Façom do lado esquerdo, acho muito importante esses dois jogadores começarem a fazer cada vez mais parte do momento ofensivo do Atlético, mas do momento defensivo também. Acho que o Zé, ele se posiciona muito bem daquele lado direito, já foi lateral direito, né? O Pedro me assusta um pouquinho no miolo da zaga, porque é uma área que você precisa ter muito tempo de bola, você precisa ter muita orientação. Então, o Pedro é um líder de vestiário, mas não vem sendo um líder técnico, né? A qualidade da maneira que ele lida com os jogadores a gente não vê em campo, mas paciência e o Façom pelo lado esquerdo, que também pode ter uma outra conjuntura, né? Pode ser Pedro Henrique pela direita, Façom por dentro, Zé Hivaldo pela esquerda, o Zé é um zagueiro que ele oferece muitas possibilidades, mas a zaga não fugiria muito disso. Eu ainda optaria por Zé pela direita, Pedro centro na sobra, e o Façom pela esquerda. Agora falando da linha de quatro à frente, não vejo muitas possibilidades de mudança, tá? Talvez o Valentim possa querer fazer um teste ou outro, mas pensaria Marcinho por um lado, Marcinho que vem sendo muito decisivo nesses confrontos contra o Atlético Uniense, para ser esse cara capaz de pensar mais o jogo, fazer a bola ficar mais que o Atlético, Abner do outro, esse aí não precisa nem explicar, Abninho é craque de bola, criativo, entrou aqui no canal Três Pontos, maravilhoso, 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 pode decidir qualquer jogo para a gente. E na dupla de internos, talvez, talvez eu cogitasse um Cittadini no lugar do Eric, mas o Eric acho que ele precisa de uma sequência, até para parar de ser irregular, sabe? Mas o Richard, incontestável, acho que vem muito bem nessa reta final, recuperando muitas bolas, cada vez mais se dando bem com a bola, era um negócio que a gente pensava bastante, o Richard não se dá tão bem com a bola, agora, parecendo como elemento surpresa pelo lado direito, sendo um personagem capaz de trabalhar bem a bola no pé, cadenciar mais o jogo, fazer o Atlético ter um ataque posicional, aquele ataque que a gente ocupa realmente o campo de defesa adversário, não ir lá resolver rápido e pronto, acabou o ataque, não. O Atlético precisa e precisa bastante desse cenário de puta, velho, eu preciso respirar aqui para pensar melhor o jogo, desenvolver melhor o jogo, beleza? Então, por enquanto, Santos, Zé, Pedro, Fasson, Marcinho, Eric, Richard e Abner. Agora falta o trio de ataque, né? Sem novidades, sem novidades, Nicão e Terence nas entrelinhas, sempre muito decisivos, sempre muito participativos, sempre desequilibrando a favor do Atlético, acho que eles precisam ajudar na campanha do Campeonato Brasileiro, o Nicão vem de uma partida maravilhosa contra o Grêmio na competição, o Terence precisa voltar, ter atuações que botaram ele numa condição de um dos melhores jogadores do primeiro turno também, e os dois jogando juntos, acho que agrega bastante para o Atlético, e o Bissolinho, que por enquanto ainda é meu titular no ataque. Existe ali a concorrência do Pedro Rocha, existe ali a concorrência do Renato Kaiser, mas o Bissolinho, pelo apoio que dá, pela sustentação que dá, pela capacidade de jogar fora da área, se como Zé Roberto na Tretionense, eu pensaria no Bissolinho, mas pensaria também em substituições, queria muito ver os jovens atuando com a camisa do Atlético nesse momento, sabe? pensaria muito em ver um Pedrinho, talvez, pensaria muito em ver um Jader, o Jader é muito importante ter ritmo de jogo depois dessa lesão, o Pedrinho também começar a ter esses primeiros momentos com a camisa do Atlético, é um propriamente dito Kelvin, também ter uma sequência melhor, então, acho que o Atlético tem ali boas opções, que possam mudar o cenário, deixar o time mais ofensivo em algum momento, fazer o time cadenciar em outro momento, e também não forçar demais os titulares, né? E com calminha, e com tranquilidade, que dá para fazer absolutamente tudo, beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, espero todos vocês na live, quero saber a escalação de vocês aqui no chat, tá? Já virou tradição esse quadro aqui também. Tchau, tchau.